Bom, a questão de algumas pragas, então. Tem a broca das pontas, que é a principal praga do cajueiro, ataca os ramos frutíferos e seca, então vai inviabilizar a formação desse fruto. Tem uma mariposa pequena, de coloração mais acinta. Os sintomas, então, é murcha, é seca da inflorescência. E o controle tem três limites naturais. Um é o baco, um é uma bracimeira e o outro não é identificado ainda. O controle cultural é a boda, que é uma dos ramos. E o controle químico, então, é sentido e registrado para a cultura. Aqui tem a segunda imagem pra gente ver, ela entra na planta. É a traça da castanha, então. Ela tem uma coloração escura. Ela apresenta, ela é notada quando a castanha tem furos, então, quando ela tem a castanha, você não sabe que ela foi atacada por essa praga. O qual é a destruição, então, da menta. E o controle é por um inimigo natural, que é a bracimeira, no caso, no outro caso, que ocorreu no outro caso. E o controle químico é feito quando ele tem 5% dos frutos furados. E o infeticida é registrado para a cultura também. Aqui, algumas imagens dela também. Fulgão das inflorescências, então. É de cor amarelo claro, ou verde escuro. Vive em colônias bem numerosas. Ela vai sugar a seiva também, deixar toda seca. Diminuir com a identidade da inflorescência. O controle é pela simus, que é um inimigo natural. E o controle deve ser feito dependendo do grau de infeciação, né? Tem que dar alto para começar a funcionar. Esse é uma imagem também. Outras pragas que também são relevantes, mas não são importantes, que é o tripse da cinza vermelha, que ele deixa a folha com um tom mais avermelhado, assim. A mosca branca, né? Deixa as folhas que têm esbranquiçadas. Perciveto dos frutos. A larva do bloco terminal, onde ela ataca mais as folhas novas da cultura. O tripse das galhas, ou o vermelho das folhas, que ela dá pontinhos amarelos nas folhas. Em questão de doenças, então. O oídio, que ele vai dar o revestimento branco, né? Nas folhas. Onde, no pedúnculo, ele vai ocorrer rachaduras. A antrecnose, então. Elas vão escoçar nas folhas novas também. Vai dar aquele aspecto de envelhecida, meio avermelhada também. As folhas ficam bem deformadas. O mofo preto do cachoeiro, então. Ele é um parásito obrigatório. Penetra por via estômatos. Ele cresce no inferior da planta. Deixa a planta com uma cor mais pálida, mais amarronzada. A resinose, então. É lesões escuras no ramo. Onde ele vai formar o tampro, o espécie de cancro. Onde ele vai ocorrer rachaduras nos caules. A folha de alpetra preta da haste. É o escurecimento dos tecidos na haste terminal. E o sintoma vai passando com o necrose total da planta. Bom, as manchas são marrom escuras. Isso se desenvolve primeiro na nervura central da folha. Aqui ela pode observar muito bem que ela vai começando na nervura central e depois ela vai passando pelas laterais. E aí E aí